Caraca moleque, tô mandando game, meu Deus do céu, olha esse Nemesis, feio pra caralho, com nariz torto Fala galera, quem fala com vocês aqui é o Ruivão e hoje eu tô aqui no Resident Evil 3, a demo, tá? Essa aqui é a demo do jogo, eu tô muito, mas muito ansioso pra jogar esse jogo Porque a única vez que eu joguei com ele, se eu não me engano, era muito tempo atrás, numa sala Tipo, junto com o meu primo, ele jogando e eu atrás dele cagando de medo E olha esse Nemesis, puta que pariu Bora iniciar o game, bora O jogo final passar de frente da demo, não é possível salvar, tá? Nossa, mano, eu quero ver como é que esse negócio tá incrível Porque eu lembro de ter jogado 3 muitas vezes no Playstation 1 Nossa Ué, burro pra caralho, bicho Ok, sobre a superfície, tá bom, the game Munição, beleza E o anual de pólvora Dós pólvora, prova de qualidade, base de mag Pronto, hora da festa, tá? Aqui é tipo um tutorialzinho pra gente saber como é que faz a munição Tá, beleza Mano, esse aqui tá... Nossa Senhora Tá, até então tá parecendo muito com o outro Resident Evil New Location RC Vamos ver se tem algum Sterex Ohhhh Olha aqui Sterex maravilhosos Essa mira tá parecendo muita mira do Resident Evil 6, viu? Ela não tá fechando de primeira igual o Resident Evil 2 Meu amigo, mano Astrocrunch e Big E Ah, isso aqui eu acho que é do modo sobrevivência do jogo Ou sei lá, tu tá maluco Vambora Nossa, que susto o jogo, caralho, mano Eu quero ver como é que tá o zumbi nesse jogo Eu não lembro dessa parte, mas eu não tive o outro Opa 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 E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder Vou navegar na estrada, uma vez que você tiver a rua Copy Opa Vamos fazer isto rápido Oh, religa a energia Erva verde Tá rápido o sistema de coleta Pólvora Ah, o contra o mapa Nossa, fui muito sem querer Funções do mapa Tá Pra quebrar a caixa Eu tenho que trocar pra faca Com a binária itens Tá, tá Eu conheço como é combine Tá bom, me respeito A faca tá no 4 Eu apertei F e foi também pra coletar Clássico, né? Combine Vm, beleza Eu sei que se eu combinar essas duas, dá munição de pistola Eu só tenho pistola mesmo, combine Nossa, isso aqui é muito o dos primeiros, velho Caracoles Guia de síntese Tenho paciência Bicil de alta potência, erva verde duas vezes A potência máxima, erva verde, erva vermelha e erva verde Eu tô achando que isso aqui é um easter egg, deixa eu quebrar ele Era Grande baú Tem nada E aqui deve ser um puzzle, vários puzzle Valeu, falou, tô indo embora, fui Ai, o zumbi aí É, tá bem parecido com o do dois Sacar Vem, vem Não morreu Tenho certeza que não morreu essa merda Tá, aqui não abre Tem um pouco Beco Manda horário no mundo Meu Deus Se eu não tô errado, é exatamente a mesma cena do Outro Resident Evil, só que sem o cenário morto Munição Meu Deus Rapaz aqui fazendo uma refeição Não só ele Ok, vamos ver se a estratégia do Outro Resident Evil funciona O zumbi é meio burro Não funciona Não funciona Não funciona Errei Foda Olê Olha o outro levantou Beleza Eu não vou ficar brigando com vocês não Vai se foder Ahn, tá Acho que dá pra abrir aqui Dá Pera aí Finta Pera aí Ah, eu posso Ah, esquiva Nesse jogo tem esquiva Maravilhoso Isso aqui tem como quebrar Não Então os rapazes debatendo aqui Mano, o cenário tá muito bonito, viu Não vou falar não, não, não Eu tô gostando que isso aqui tá mais tático Opa, que aconteceu Carlos, eu cheguei na avenida Que lugar eu vou? Vê uma grande trânsula de transmissão? Essa é a subestação Você tem que se torcer por um alí para a sua direita para chegar lá Você quer dizer o alí que está no fogo? Talvez Você tem certeza que você tem uma trânsula de água como você E colocou um pouco de fogo Foda Carlos, você consegue ser um grande Filha da porta Eu tô sentindo que esses caras vão derrubar essa grade Uma hora ou outra Tá Tá, eu tenho que abrir o... Esse negócio aqui Como? I don't know Deve ter alguma coisa aqui Pelo chão Eu lembro que isso tinha... Oh Ah, da hora Eles derrubaram as grades de contenção Da hora É, Gil Fúneio Calma, moça Ó, vamos lá Barril vermelho Ih, deu certo Foi muita cagada Tipo, eu falei Barril vermelho Cai, filha Caiu Nossa, mano Passei Foi Eu preciso encontrar alguma coisa para abrir o negócio lá Eu lembro desse cenário Cai, moça Isso São três balas para cair Peraí Eu sou um mestre Of the game Tá Eu nem Lutei ele Mas eu vou vir pra cá Aqui não era uma parte para ser cachorro? Ou era... Eu tô lembrando muito do dois Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Esse cara vai levantar Pera, pera, pera Sai Eu me dou um burro de escada na me peça, velho Ah, mais pólvora O outro rapaz levantou Ai, ai, ai Muito legal Derrubei Meu Deus do céu Não sei como Aí Descer a escada Nossa senhora Foi de base Desci Mano, meu pai do céu Tá Eu dei a volta Mas não achei Bulhufos Então Deixa alguma coisa para trás Nossa Eu nem sabia que dava para entrar aqui Eu tô em count Ainda estou tranquilo Sei que eu tenho duas vidas Mas dá para segurar ainda Esses lugares que provavelmente vai abrir depois da demo Nossa, tô arrepiado Eu tô arrepiado pra caralho É a música original Nossa, Capcom Você quer me matar, né, velho Pelo amor de Deus Alicatão Show Não tem nada no baú Ai, quer ver Agora quebra ali Eles passam ali Ok Item está Já tô ligado Use Ah, peraí Examinar Ferramenta de corte Cortar correntes e cabos Peraí Eu peguei esse rolê Para que que eu vou Não era para abrir o negócio ali? Nossa, tem alguma coisa aqui Vamos dar uma era para cá Oh, meu Cris Na via das dúvidas Dispara bala Isso aqui está bem parecido Por esse tipo O 4 Para falar a verdade Está mais, tipo Ação Do que Só O terrorzão Tá ligado? Estou gostando Estou gostando Porque o 2 Era muito terror E saber Guardar as balas Pelo menos no modo difícil Guardar o farmacêutico Novo tônico Capel de umbroto Aquecendo igual a água O cofre perfeito Ninguém sabe a combinação Nem Para a patroa O segredo é só Eu e a minha linda Rainha Aqua Queer E ela Nunca me entregarão Tá, beleza O rapaz está escondendo O jogo A combinação Deu estar em algum canto Aqui Ah, da hora Oh, doutor O senhor está bom? Cai aí, vai Vamos pular a porta Nossa É bem Resident Evil 3 Fala, meu Deus do céu Moça É A barriga está confortável Tá Onde é que eu estou? Aqui The Browse Highway Headstone Farmacy Oh Já entendi Se eu for Se eu entrar aqui Não Ah Por que será Que não é Oh, não adianta nada Eu clicar aqui Porque eu vou tomar dano De qualquer jeito Oh, pálvara de qualidade Com benefício Cartuja de espingarda Só que eu não Nem tenho espingarda Porra Sai 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 Tá Tem que ter alguma coisa O jogo não ia me jogar Pra cá De graça Tem que ter alguma coisa Aqui Uh Ventário cheio Tá Ué Pronto Liberei espaço Sem querer Ah, não Não liberei Caramba Tô achando Muita munição Não que eu esteja achando ruim É porque Muita munição Em jogo Desse tipo É sempre tipo Vai dar bosta Vai dar ruim Eu fiz bala Do espingarda Sem ter uma espingarda Tá Vamos lá Foi Plou Plou Meu rapaz Foram quatro balas E a cabeça do rapaz Virou um chafariz Vamos aqui Que eu não fui ainda Ah Achei Tomou uma Tomou 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 Uh Mangueira de incêndio Tá Eu já consegui A mangueira de incêndio Então agora Eu consigo Abrir aquela parte Vamos ver se tem alguma coisa Aqui Anotações do metroviário A vivenção piora Nos últimos dias Eu me espingarda Por causa das coisas piorarem muito Vou deixar trancada Nessa Estante de armas Ela se corta a corrente Nossa Foi sorte Eu pegar O negócio então Que tá aqui Ó Oh Holy Holy Catinho Aqui Espingarda É um demon Nossa Que espingarda boa Pega a espingarda Nossa senhora Cabeça do rapaz Virou A moeba Tendei procurar Um nome mais family friend Dei que vir na cabeça Quero ver como é que eu vou expandir o inventário Deve ser igual ao esquema do 2 Tipo Você pega as bolsinhas Ah Eu vou descarregar a bala O jogo tá me dando bala Eu espero que não seja muito assim Na versão final Senão vou ficar meio triste Vem filho Vem Play Tchau Tá Tem um caminhozinho aqui Munição de pistola Tá Deixa eu olhar o mapa Pra eu voltar pra hidrante Eu tenho que dar a volta por aqui Essa porta tá trancada Tá trancada Mas eu posso trancar Abri um caminho novo Na verdade Oi gente É Ai tem atrás Rapaz Uh Munichus Não Eu quero Munichus A de mão deve ser interessante Que ele é tipo igual o outro item lá Que é de proteção Ai meu inventário é pequeno demais Eu entendi que essa experiência Tá capa Não desvia não Corno Tá Vamos pra danateria Nossa mano Eu amo o jogo Puta merda Que porra é essa Ah não Vá se foder Nemesis Agora velho Corre 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 Não sei se atrasa ele Foda-se Mano Que que você tá fazendo aqui velho É Paralisei ele Que Que Não pera 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 Dá um segundo 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 Meu Deus do céu Se paralisa o tempo Esfria Que isso Por que que o Nemesis Tá aparecendo agora Corre Corre Filha Corre Como se não Vê essa maneira Que susto Brother Que susto S.T.A.R.S. S.T.A.R.S. Ah beleza Eu vou brigar Ai Nossa Meu Deus Bonecos Tem 20 bonecos Nesse cenário Eu peguei um só Caraca Que jogo Do caralho Mano T.A.R.S. 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 Star T.A.R.S. T.A.R.S.